Nos últimos dois dias, a Bahia registrou menos de mil casos ativos do novo coronavírus. No sábado foram contabilizados 953 e no domingo 907, conforme o boletim epidemiológico da Secretaria Estadual da Saúde, a CESAB. Ainda na sexta-feira, nas redes sociais, o governador Rui Costa anunciou a seguinte meta. Quando a Bahia tivesse menos de mil casos ativos do novo coronavírus, que publicaria um decreto para desobrigar o uso de máscaras também em ambientes fechados. Liberar, liberar, tá certo, porque a vida tem que seguir, mas liberar conserta a cantela. Se eu tô na praia, eu posso tirar máscara. Se eu tô aqui andando aqui na rua, eu tiro a máscara. Se eu tô fazendo esporte, tem pouca gente, eu tiro a máscara. Agora mesmo eu tô indo pra prefeitura, um ambiente fechado, ar-condicionado, eu tenho que ter máscara. A gente tem que sentir qual é o momento e tirar, entendeu? Hoje a sensação que eu tenho é de que tá tudo se aliviando. Não passou, né? Tem muita gente sem se vacinar, muita gente que ainda não tomou a terceira dose. Porém, acredito que a maioria se conscientizou. No que se refere à vacinação anti-covid em adultos, a Bahia já atingiu quase 90% do público-alvo com a primeira dose. Já a imunização infantil ultrapassou a marca de 830 mil crianças com a primeira dose da vacina contra o novo coronavírus. De acordo com o governo do estado, para que os números relacionados a infecções e mortes causados pelo novo coronavírus continuem caindo, é fundamental que a vacinação anti-covid avance ainda mais. Aqui em Salvador, por exemplo, a Secretaria Municipal de Saúde segue durante toda esta segunda-feira com a estratégia Liberou Geral. A ação inclui a aplicação da primeira dose em pessoas acima dos 12 anos, bem como a segunda e terceira doses para pessoas acima dos 18 anos que morem na Bahia e tenham um cartão SUS vinculado a qualquer município baiano. Na fila para vacinação no quinto centro de saúde, por exemplo, um dos mais movimentados de Salvador, logo cedo, pessoas de diferentes faixas etárias aproveitaram para começar a semana se imunizando contra as complicações causadas pelo novo coronavírus. É importante, porque querendo ou não, você vai estar diminuindo o risco de morte, né? Como depois começou a vacina, a gente já pode observar esse dado. A vacinação é uma coisa muito importante, principalmente da covid, da gripe. Nunca perco uma vacina.